É o momento que nós devemos celebrar, em primeiro lugar. Eu começo celebrando, depois farei um lamento. A celebração é pela importância desse instante, pela compreensão que o Senado da República demonstra de que há despeito de divergências, de interesses contrariados, de pontos de vista diversos. Nós estamos, neste ato, fortalecendo as instituições brasileiras. E esse é o momento em que o Senado fortalece o Ministério Público Federal de forma muito clara, para que nós possamos compreender a dimensão da transformação que a sociedade brasileira vive nesse instante. E esta sociedade para a qual nós prestamos serviços, que deve estar muito atenta a toda essa transformação que faz com que essa sabatina, a exemplo da anterior, inaugure um tempo novo para o Senado. Portanto, esse é o momento que merece esse destaque e o faço de forma inaugural. Mas lamento, ao mesmo tempo, que esta sabatina tenha sido transformada, em alguns momentos, em ringue político, em disputa partidária, constrangendo até o sabatinado, que nada tem a ver com essa disputa. Porque o Procurador-Geral da República fala nos autos. Ele peticiona, ele emite parecer, e não vai, logicamente, se esmiscuir com debates políticos que devem ser feitos não no ambiente ou a sabatina também. Não é este o ambiente para o embate político. Usemos o plenário do Senado, a tribuna do Senado.